Quando tu quiseres brincar e não tiveres nada à mão Podes sempre utilizar a tua imaginação Ela salta, corre livre O palhaço troca o passo Veste a camisa, põe o laço Na meia volta cai ao chão Mas que grande trapalhão E são queixas, queixas nas minhas orelhinhas São queixas, queixas da parte do queixinha São queixas, queixas nas minhas orelhinhas São queixas E não falo chinês Mas queixas, queixas nas minhas orelhinhas O meu pai é grande Quase chega ao céu Tem a força de um gigante O meu pai é só meu O meu pai é grande Quase chega ao céu Tem a força de um gigante Tem a força de um gigante